Mas eu acho que depois dele a Game Freak precisa trocar de engine, mano. Porque essa engine do Pokémon, porque eles querem fazer, não funciona, mano. Imagina, o modelo do personagem, o modelo da árvore, já é serrilhado. Imagina você fazer um Raikwaza em tamanho real. Tá ligado? Você chega num cânion de Pokémon e passando no cânion, assim, um Raikwaza, tá ligado? Gigante, tá ligado? Não dá, mano. O bicho ia ficar horroroso, tá ligado? Então, porque eles querem fazer, e não adianta nem falar que o Switch não roda isso, porque o Zelda roda, tá ligado? E tem criaturas gigantes no Zelda. Só que tem trocar de engine, mano. Mano, o Switch roda Doom, mano. Não vai rodar Pokémon, velho? Pelo amor. Então, assim, eu espero de verdade que os caras...